Fala aí galera, a gente tá indo agora lá na inauguração das barras do CrossFit Utinga de São Caetano. E logo menos a gente tá chegando lá, tô aqui com meu pai, meu pai vai treinar também, fala aí pai. É, vamos fazer alguma coisa lá, né? Vamos ver, a gente vai deixar os balas são boas, né? E a mãe também, tô já mais deixando o like nesse vídeo. Galera, chegamos aqui no CrossFit Utinga. E aí, beleza? Tá bom, velho, tá bem? Trouxe meu pai pra treinar aí também. E aí, tudo bom? Meu pai? É. E aí, caralho, sabe? E aí, mano, beleza? Beleza, mano? Tranquilo, velho? E aí, mano, tranquilo? Tranquilo, velho? E aí, trabalho? Tranquilo, velho? E aí? Caralho. Aí eu passei um produtinho aí. Vai, só uma oitava, vai lá. Os caras vão achar da hora. Não, deixa, chega aí. Olha quem vai fazer. Espera aí fazer. Verdadeiro mundo. Verdadeiro mundo. Verdadeiro mundo. Verdadeiro mundo. Verdadeiro mundo. Vai lá, vai lá. Pode ir de tênis. De troca. Calan master aí. Ah tá? Vai lá. Quan que a gente vá pra cá. Por favor. Uh-huh? Ataca? Olha lá! Tá vendo? Ae, boa! Boa, boa, saiu! Caralho, velho! Que porra é isso, mano? Ah, ele bateu cara pro chão! Atrapalha pra caralho! 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 Esse aí é o campeão! É! Caralho! Caralho, o bagulho tá foda aqui, mano! Vai! Ele viu que grande, mano! Caralho! Boa! Aproveita a vibe. 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 Tá longe. a vibe. 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 a vibe.